Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com um pintor do final do Renascimento veneciano chamado Tiziano. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos falar acerca da vida e obra de um grande pintor do século XVI, o maior pintor veneziano do século XVI, um grande nome do Renascimento, do Manarismo, um inspirador do Barroco, do Romantismo, um influenciador da arte moderna. Vamos falar de Tiziano. Uh, gosto tanto! Ora bem, Tiziano, tal como eu estava a dizer, é um grande pintor do século XVI, de Veneza, é um pintor que viveu ali no limite do Renascimento e apanhou três fases diferentes da história da arte. apanhou o Renascimento, o final do Renascimento, o Manarismo e já inspirou o Barroco. O Tiziano tem três fases distintas da sua obra, o que é impressionante. Portanto, temos uma primeira fase que é ali na sua juventude, é chamada a fase da tonalidade e do classicismo, isto mais ou menos até 1530, em que ele explorou a técnica da pintura ao óleo e inovou muito na composição. Depois temos uma segunda fase, que é a sua fase madura, que é uma fase que se é chamada a fase triunfal e que coincide com o Manarismo, que é uma fase que dura durante toda a sua vida adulta, mais ou menos até 1550. E depois temos uma fase dramática, uma fase de expressionismo, que é a fase da sua verice, que vai terminar com a sua morte. Ora bem, vamos então falar acerca da vida deste pintor fascinante, que eu gosto tanto, que é o Tiziano. O Tiziano nasceu numa pequena cidade do norte de Itália, numa família fidalga, que se dedicava muito às leis. Portanto, era uma família de funcionários públicos, de advogados, de gestores. Portanto, não tinham nada a ver com arte. Ele tinha quatro irmãos, era um de quatro irmãos, e não se sabe muito acerca da sua juventude. Portanto, a terra onde ele nasceu, é esta aqui que estão a ver, chama-se Pieve di Cadore. Ele nasceu em 1490, filho de Gregório Veccelli e Lúcia Tiziano. O seu pai, o Gregório, decidiu mandar ele e o seu irmão Francesco estudarem para Veneza. Ora, eles foram mandados para Veneza. Tinha o Tiziano apenas nove anos. E quando ele chegou a Veneza, o que é que lhe aconteceu? Aconteceu-lhe, assim, uma revolução na cabeça. Ele houve um choque cultural. Vamos nos enquadrar. Nesta altura, nós já falámos de Florença e de Roma, que eram duas grandes capitais da arte da Itália desta época, mas nunca falámos de Veneza. Veneza, nesta altura, é interessante. Para além de ser uma cidade-estado, era a cidade mais rica de Itália. Porquê? Porque antes dos descobrimentos portugueses terem aberto ao mundo do comércio, era por Itália, nomeadamente por Veneza, que todos os produtos que vinham da Ásia e de África entravam na Europa. Portanto, a cidade de Veneza não era uma cidade do Papa, não era uma cidade dos médias, sim, uma cidade das igrejas, mas era uma cidade de ricos mercadores, uma cidade de nobres, uma cidade de pessoas que faziam comércio. E era uma cidade multicultural, aberta ao mundo da sua época. Portanto, era por Florença que chegavam todos os produtos que vinham do exterior. Eles entravam pela Europa através de Florença, de Veneza. E o que é que se passava em Veneza? Havia multiculturalidade. Portanto, as pessoas de Veneza recebiam outras culturas, outros sabores, outras cores, outras técnicas de pintura, não é? E é nesta cidade fascinante de coisas diferentes que chega o jovem Tiziano de apenas nove anos. Tiziano era um amante da arte, apesar da sua família não ser, já demonstrava talento, ele e o seu irmão então chegam ali e decidem que não querem nada ser advogados ou administradores, não querem ser gestores e abandonam o plano do pai e decidem dedicar-se à vida de artista, à vida da boémia. Veneza era uma cidade rica, era uma cidade fascinante e esta parte daquela vida boa inspirou o Tiziano. O Tiziano foi-se inscrever numa escola de pintura, não entrou na melhor escola de Veneza, nada disso, ele não tinha bases nenhumas, mas entrou naquela que era considerada a terceira melhor escola de Veneza. E foi lá que ele aprendeu uma novidade de Veneza, que era a pintura em óleo. Ao contrário de Florença e de Roma, que tinham o seu grande destaque da pintura nos frescos, nos tetos das capelas, nas paredes dos palácios dos Médici, isso em Veneza não era possível. Porquê? Porque Veneza é uma cidade que é construída em água. Ou seja, se pintassem as paredes com a umidade, aquilo infiltrava lá a umidade e caiu tudo. Portanto, em Veneza, ninguém pintava fresco, ninguém pintava parede. Pintava-se com uma técnica revolucionária, que era a técnica do óleo. E o óleo é uma técnica que dá muito mais liberdade aos pintores. E nesta primeira escola, o Tiziano aprende isso mesmo, aprende a pintar a óleo, aprende a técnica do impasto, aprende o esfumado, aprende o chiaroscuro, aprende a dar textura e aprende também todas aquelas regras do renascimento, como a perspectiva linear, a perspectiva atmosférica, o uso da cor, mas também aprende a cor vibrante, porque o óleo também tem este lado de a cor ser muito mais vibrante que o fresco. O que ele também aprende é a misturar cores diferentes, porque, já vos disse, Veneza estava a receber tudo e a recebia lá do Egito uma cor que era caríssima no resto da Europa e muito rara, era o azul. Eu vou gravar uma resposta rápida acerca das cores, porque eu acho estas histórias fascinantes. O azul vinha do Egito, era uma pedra caríssima, assim grande, que se chamava lápis lazuli, e que depois tinha que ser batida, não é? E através desse pó fazia-se o azul. Era rara e era caríssima. Em Veneza havia mais do que no resto da Europa, porque era por Veneza que chegavam estas coisas todas. Então os pintores podiam usar com mais liberdade, muito mais cor, nomeadamente o azul. Ora, nesta primeira escola, o Tiziano aprende muita coisa e destaca-se, destaca-se pelo seu grande talento. O Tiziano já mostrava em jovem ser um grande pintor, ele absorvia tudo com muita facilidade e depois desenvolveu uma técnica um bocadinho diferente. Ele não se limitava a copiar os grandes mestres do Renascimento, apesar de ele ser muito inspirado na Santíssima Trindade, no Miguel Anjo, no Leonardo da Vinci e no Rafael, ele vai um bocadinho além disso, porque ele recebia, cá está, aquelas influências todas do Oriente, da Ásia e recebia também influências da escola flamenga. Portanto, ele decidiu mudar o seu estilo um bocadinho, ser diferente. Outra coisa completamente diferente em Veneza, que destaca a pintura de Veneza, da pintura das outras ciradas italianas, são dois fatores importantíssimos. Primeiro, a obsessão com o pre-menor. Os venezianos gostavam de pre-menor, eram famílias nobres, famílias ricas, gostavam de ver os padrões, as joias, todas muito bem desenhadas na pintura. Outra coisa importante para Veneza e diferente do resto de Itália era a luz. Cá está mais uma vez, Veneza é uma cidade entre d'água, a água espelha na luz, há um reflexo completamente diferente. Os pintores são obcecados por retratar esta luz. É uma luz mais rica, é uma luz diferente e é uma luz mais sensual. O Ticiano absorve-se tudo e dá nas vistas, não é? Dá nas vistas de tal forma que um dia, um senhor muito famoso, que é o Bellini, que era um grande pintor de Veneza, na altura, passa por a escola, vê as obras do jovem Ticiano e diz assim, ok, tu vens para a minha escola. A escola de Bellini era a melhor escola de Veneza. E é nesta escola que o Ticiano conhece que ele vai ser a pessoa mais importante da sua pintura. Estou a falar de um amigo do Ticiano, que também era aluno na escola de Bellini, que é o Giorgione. Giorgione era um pintor que, tal como o Ticiano, apreciava a luz de Veneza, a beleza de Veneza e juntos eles decidem colaborar. Então começa uma altura de colaboração na vida do Ticiano em que ele pinta telas com o Giorgione. Nesta fase da juventude do Ticiano é muito difícil dizer precisamente o que é que ele pintou ou precisamente o que é que o Giorgione pintou, porque eles tinham uma dupla, eles gostavam, tinham o mesmo sentido estético, o mesmo sentido plástico e pintavam juntos. O exemplo destas pinturas é esta que vocês estão a ver aqui, que é um exemplo acabado da combinação de técnica do Giovanni, desculpem, do Giorgione com o Ticiano. É de 1512 e chama-se Madonna de Zingarela. Aqui já se demonstra um domínio absoluto do óleo, é um trabalho exemplar de perspectiva atmosférica e é um trabalho de luz e de harmonia. E durante muito tempo o Giorgione e o Ticiano trabalharam em conjunto como uma dupla. Em 1510 dá-se um grande acontecimento em Veneza que é um surdo de peste, a peste negra. A peste negra suava várias cidades da Europa e também assolou Veneza e morreu muita gente. E entre as pessoas que faleceram ficou o Giorgione. Portanto, o Ticiano perdeu o seu grande amigo e colaborador, portanto, era metade da equipa. No entanto, o Ticiano não acabou de pintar, não terminou a sua carreira. Pelo contrário, ele entrou numa outra fase da sua carreira. Ele deixou a sua juventude de lado e passou a trabalhar sozinho. E passou a fazê-lo com tal mestria que foi considerado um dos grandes pintores de Veneza. Ele não tinha reviva nesta altura. A Veneza não era uma cidade que tivesse um papa, portanto, a igreja não pagava grande coisa aos artistas. Não era uma cidade com uma família como os Médici, que queria decorar os palácios. Veneza era uma cidade de mercadores. Nesta altura, no século XVI, Lisboa passou a ser o centro do mercantilismo da Europa. Portanto, era por Lisboa que chegavam os produtos da África, da Ásia e das Américas. Portanto, Veneza perdeu esse papel. No entanto, as famílias continuavam a ser muito ricas e agora não tinham o que fazer. Então, dedicavam-se ao quê? À luxo e à boémia. A Veneza passou a ser a cidade dos prazeres. Era uma cidade com muita, muita, muita prostituição. Era uma cidade com muita alegria. E era uma cidade com muitos nobres desocupados e ricos. Então, os patronos das artes passaram a ser estes senhores que não queriam representadas madonas, que não queriam representadas giras, não queriam representadas velhos, idealizadas. Eles queriam o quê? Eles queriam mulheres para decorar os seus quartos. E é aqui que o Tiziano entra numa nova fase da sua carreira porque o Tiziano faz exatamente isso. Ele trabalha para os seus patronos e ele pinta imagens de uma grande sensualidade. E isto é uma novidade no mundo das artes nesta altura. Até aqui, as mulheres eram retratadas como ideais de beleza. Não eram retratadas como uma realidade sensual e sexual. E o Tiziano faz isso. Para além de pintar mulheres muito bonitas, o Tiziano, como era muito famoso, também é procurado para pintar retratos. Mas atenção, não são aqueles retratos tipo Mona Lisa, assim uma coisa muito misteriosa, não senhora? São os retratos dos nobres ricos, dos brugueses ricos, não é? Então ele para além de querer mostrar a pessoa que estava a ser retratada, o Tiziano tinha uma preocupação de mostrar também o seu estatuto social, as suas características, a sua personalidade. Vamos ver um exemplo desta fase do Tiziano. Este aqui que vocês estão a ver é o Homem com Luva, de 1523, em que o pintor representa a personalidade e o status social. Portanto, o Tiziano explorava também a técnica do chiaro-scuro. Portanto, todas as técnicas que ele tinha permitiam-lhe ser mais dramático. E o Tiziano queria dar aqui expressão. Era aqui que vem a técnica do expressionismo. Ele queria dar expressão à sua obra. Ele não queria só pintar. Ele queria passar a personalidade, passar sentimentos, através da sua obra. Ora, em 1516, o Tiziano era então conhecido como o maior retratista, o homem que pintava as leis mais bonitas, não é? E ele era muito famoso. E em 1516, então, finalmente, uma igreja procura para uma grande encomenda. É aquilo que faltava a todo o mestre, uma encomenda da igreja. Ele pinta, então, aquela que é considerada a sua obra de maior dimensão, que é a Assunção da Virgem. Nós estamos a ver, é de 1516 e é uma encomenda para a igreja de Frari. Portanto, esta pintura, tendo uma escala, quase ao nível das escalas do Miguel Ângelo e do Rafael, aliás, é visível a influência destes mestres no trabalho de Tiziano. Esta obra é o casamento entre a força e a grandeza do Miguel Ângelo com a delicadeza, por exemplo, do Rafael. O uso de que a ar escura que é magistral é apresentado numa luminosidade divina. Vocês olhem para esta imagem e percebem-se perfeitamente que a luz que vem de cima é uma coisa magnífica. A Virgem está a ser levada na nuvem, que também é uma solução típica do realismo de Tiziano. Também para esta igreja, o Tiziano pintou esta outra obra, que se chama Madonna de Pensar, é de 1526. Esta acabou por ser uma das obras mais conhecidas do Tiziano e ela foge àquela regra clássica do Renascimento. Atenção que o Tiziano é um pintor do final do Renascimento. O Tiziano, ele pinta no final do Renascimento e entra para a próxima fase da história da arte, que é o maneirismo. Depois do maneirismo vem o barroco. Portanto, Renascimento, maneirismo, barroco. O Tiziano apanha aqui o final do Renascimento, apanha o maneirismo e influencia o barroco. Portanto, ele é um pintor de grandes influências, a influência do Renascimento, do maneirismo e do barroco. Esta é uma obra típica do maneirismo. Vamos olhar para ela como está a atenção, porque há aqui uma grande divergência daquelas regras clássicas do Renascimento. Um exemplo disto é esta perspectiva. Portanto, existe aqui uma disposição triangular típica do Renascimento. É verdade, com a Virgem e o Menino a ocupar o vértigo superior, mas depois existe não a perspectiva frontal típica do Renascimento, mas uma visão oblíquo. Ou seja, nós estamos a ver a Virgem de lado. Em vez de ser aquela Virgem frontal que está lá no centro da tela, ela aqui está deslocada para um dos lados. Isto é diferente e isto é realmente uma visão diferente da pintura. A Virgem e o Menino estão colocados numa posição para serem vistos por Pessaro. Aqui é Pessaro que está no centro, representado de joelhos na parte inferior esquerda. A visão oblíqua permite que o plano de fundo seja o céu e as nuvens, sendo na frente representadas as duas colunas que enquadram a cena e representam a entrada do céu. Ora, também durante este período, este mais maduro da obra do Tiziano, ele faz alguns trabalhos mitológicos, que são comuns nas obras dos Renascimentos, as Vénus e todas as cenas mitológicas. O que é diferente aqui com Tiziano é que as obras mitológicas de Tiziano são referência até hoje de como se deve pintar uma obra mitológica. Vamos ver. Reparem bem na força e na cor destas cenas. Esta primeira obra que estamos a ver é a Bacanal, de 1523. E agora vamos ver o Triunfo de Bach e Ariade, de 1520. Ora, aqui o mestre utiliza cores quentes e cores frias. Representa figuras nuas e representa figuras seminuas. Estas pinturas são inspiradas em Rafael, mas Tiziano usou aqui a cor de uma forma mais forte e completamente diferente. Em 1530, Tiziano é, depois disto, considerado então mestre. Ele finalmente é mestre. Ele é o maior mestre de beleza. É um dos maiores pintores do maneirismo e do relascimento da Itália. E é em 1530 que Tiziano faz a sua obra mais famosa e uma das minhas obras preferidas, o Renascimento. E uma obra muito, muito sensual. Estou a falar da Vénus de Urbino. Vamos ver. É de 1538. Foi uma encomenda do Duque de Urbino. A Tiziana figura representa uma jovem mulher nua sobre um leito. O ambiente é ricamente decorado. Não nos podemos esquecer da obsessão que os venezianos têm com o quê? Com o pormenor e esta tela está cheia de pormenores e com a cor. A cor aqui é tratada de uma forma muito interessante na pele da jovem. Na verdade, Tiziano refere-se a este quadro como a mulher nua. Ele nunca disse que era a Vénus, mas ela é conhecida como a Vénus de Urbino. O uso da cor no corpo da mulher dá-lhe uma textura rica e uma textura muito sensual. A sensualidade do nu feminino é frequente na obra de Tiziano. E existe um cariz mitológico e um forte apelo sexual na obra deste mestre. A luz é suave, a luz é reveladora, capta a textura da pele com grande complexidade. Portanto, o Tiziano não quer pintar as virgens, não quer pintar as divindades, não quer pintar os ideais de beleza mitológicos. Ele quer pintar a mulher sensual e sexual. É a primeira vez que um pintor na história da arte quer representar uma mulher como ela é e não como ela deveria ser ou como aquele que os homens achavam que ela devia ser ou como a igreja achava que ela devia ser, não. Ele pinta as mulheres de uma forma sensual, de uma forma verdadeira. Isto é fascinante e é novo. O Tiziano era um amante das mulheres. De todos aqueles artistas do Renascimento, dá muitas vezes a sensação que ele foi o único a ver realmente uma mulher nua. Ele era casado, ele foi pai de um rapaz, portanto, ele tinha uma vida feliz, era rico e era um pintor extremamente sensual. Portanto, ele vivia numa sociedade onde a sensualidade era muitas vezes o mais importante e nota-se nas suas obras a paixão que ele tinha pelo corpo feminino. Lembram-se as obras do Miguel Anjo? O Miguel Anjo é fantástico, é um dos meus pintores preferidos, mas o seu corpo masculino é lindo e o seu corpo feminino é um corpo masculino com os cocos aqui à frente. O Tiziano não é assim. O Tiziano gosta realmente do corpo feminino. Eu estou-me rir, mas eu acho isto fascinante. É muito importante e levou tanto tempo para chegarmos aqui, à realidade. Ora bem, outros exemplos da força do Tiziano é este que estamos a ver. Chama-se O Rapto da Europa de 1559. Vocês reparem nas curvas destes corpos. O movimento, o corpo carnudo dos seus sujeitos femininos que inspiram pintores do movimento parroco. O Romans foi muitíssimo influenciado por esta obra. Aliás, ele próprio tem também um rapto da Europa. É lindíssima, é fortíssima esta tela. Outro exemplo. Estamos a ver agora Vénus e Adonis. Esta obra é de 1554 e vocês não imaginam a escandaleira que foi porque a Vénus ela está aí sentada num banquinho e como está sentada nota-se assim as nádegas da senhora. Portanto, isto foi uma escandaleira. No entanto, é uma obra extremamente sensual e foi considerada a obra mais erótica do seu tempo. Atenção. Portanto, o Tiziano puxava um bocadinho o limite daquilo que era considerado sensual, sexual e aquilo que era considerado permitido e fez isto de uma maneira brilhante. As obras são lindíssimas. Tiziano foi e é um pintor de corpos femininos. Ao contrário dos romancientistas antes dele como o Miguel Ângelo que é um pintor o Tiziano é um pintor da sensualidade e do erotismo. Ora, ele aqui entra numa fase na última fase da sua vida ele já está velhote ele está rico ele perdeu a sua esposa é mais uma trágica mais uma trágica morte da peste portanto, mais uma vez houve um surto de peste e a sua esposa não resistiu e ele, entretanto, não quer pintar mais para patronos ele está cansado ele é rico não precisa de mulheres já não tem esposa portanto, está triste e o que é que ele faz? Liberta-se completamente das barreiras da arte ele não quer saber de perspectivas ele não quer saber de linhas ele não quer saber de pontos de fuga ele quer pintar o que ele sente ele quer pintar expressões as suas telas são luz e cor não tem linha não tem traço portanto, ele aqui entra numa fase mais madura da carreira uma fase mais expressionista e completamente livre um exemplo é a sua última obra que é uma Pietá é de 1570 estamos a ver esta obra ele executou para o seu próprio túmulo é uma pintura que mostra o próprio Tiziano como São Jerónimo ajoelhado aos pés da Virgem com o corpo de Cristo esta composição lembra a Pietá do Miguel Anjo não é? é uma pintura de grandes dimensões com uma forte carga dramática e com figuras compostas basicamente de luz e cor portanto, completamente diferente de tudo aquilo que ele pintou até aqui ele faleceu pouco depois desta obra aliás, ele não a terminou mais uma vez Veneza foi assolada pela peste ele não resistiu e faleceu e o seu filho também portanto, é uma história triste no entanto, quando ele faleceu ele já era considerado um grande mestre de Veneza e foi-lhe concedido uma honra enorme ele foi a única vítima de peste a ser suportada dentro de uma igreja o legado que o Tiziano deixou na história da arte é imenso é um dos maiores da história ele fundou uma escola pouco antes de falecer onde teve alunos como o Tintoretto outro grande nome da pintura de Veneza e como é o greco que eu adoro um pintor fascinante portanto ele inspirou o movimento maneirista e o movimento barroco mas também os românticos os pressionistas e os impressionistas é considerado um pintor extremamente moderno ele revolucionou a forma como a arte vê o corpo feminino não apenas como divino ou abstrato ou idealizado mas como um corpo verdadeiro como curvas e sensualidade e sexualidade ele era um pintor livre de tudo e que foi se tornando cada vez mais interessante e mais livre ao longo da sua vida ele viveu numa altura em que o Veneza era a cidade mais rica da Itália uma cidade aberta ao mundo onde ele foi beber influências à Ásia à África à pintura flamenga e deixou uma grande marca no mundo das artes e é claro um dos meus pintores preferidos eu adoro as mulheres do Ticiano e pronto por hoje é tudo nós vamos atualizar ao longo das próximas segundas-feiras o nosso canal com análises mais promenalizadas à obra do Ticiano por hoje é tudo não se esqueçam de subscrever o nosso canal precisamos de subscritores sabem que somos atualizados todas as segundas-feiras sem falhas mas volta e meia para os nossos subscritores como saem outros vídeos durante a semana não se esqueçam também de fazer gosto de partilhar se quiserem receber atualizações basta clicar no sino ao lado da subscrição e pronto vamos terminar por aqui eu sou a Sara tchau